A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quando a chuva não vem Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Se não vier do céu Chuva que nos acuda Macambira morre Chique, chique, seca Juridice muda Macambira morre Chique, chique, seca Juridice muda No meu carinho Quando a chuva não vem Não, não, não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Ai meu Deus Se não vier do céu Chuva que nos acuda Macambira morre Chique, chique, seca Juridice muda Macambira morre Chique, chique, seca Juridice muda Assim, meu Deus Dentro do céu De chover todo o ano Se a tarde O meu viver Pode ser Pode ser Pode ser De perto Quanta Puguesa Pois a natureza É um paraíso Aperto Puguesa Quanta Puguesa Pois a natureza É um paraíso É um paraíso Aperto É um paraíso É um paraíso Aperto Tô É um paraíso Aperto